C.C.V.s, o Moral da Bahia Eu vou te dar muita pressão E vem curtir meu reggaeton Vou nessa lá para de som E estremece o paredão Eu vou te dar muita pressão Gata assarada vai descendo até o chão Gata assarada se entregar no batidão Que pegada bruta, gata que você tem Me beija e me abraça e me chama de meu bem E vem curtir meu reggaeton Vou nessa lá para de som Estremece o paredão Eu vou te dar muita pressão E vem curtir meu reggaeton Vou nessa lá para de som Estremece o paredão Eu vou te dar muita pressão E vem curtir meu reggaeton Vou nessa lá para de som Estremece o paredão Eu vou te dar muita pressão E vem curtir meu reggaeton Vou nessa lá para de som Estremece o paredão Eu vou te dar muita pressão Gata assarada vai descendo até o chão Gata assarada se entregar no batidão Que pegada bruta, gata que você tem Me beija e me abraça e me chama de seu bem E vem curtir meu reggaeton Vou nessa lá para de som Estremece o paredão Estremece o paredão Eu vou te dar muita pressão E vem curtir meu reggaeton Vou nessa lá para de som Estremece o paredão Eu vou te dar muita pressão CECO CDS O Moral da Bahia Os meninos da pisada Na pegada do sucesso Quando chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia De gostoso safadinho Com pinta de playboy Tiro onda de barão A mulherada pira Vem comer na minha mão Quando chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia De gostoso safadinho Com pinta de playboy Tiro onda de barão E a mulherada pira Vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja E a mulherada pira pra galera Fique com o troco Canção que não tem miséria Pode pôr o uísque nessa mesa Aqui agora Solte a batida Forró E a mulherada pira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Quando chego no forró a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira, vem comer na minha mão Quando chego no forró a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira, vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, garçom que não tem miséria Pode pôr whisky nessa mesa aqui agora Solte a batida, forró, voz que nós adora Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, garçom que não tem miséria Pode pôr whisky nessa mesa aqui agora Solte a batida, forró, voz que nós adora Eita, que lapada de forró Esses moleques faz o chão, levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita pregação, whisky, pinga e cerveja Eita, que lapada de forró Esses moleques faz o chão, levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita pregação, whisky, pinga e cerveja Música Música Os Meninos da Pisada, na pegada do sucesso Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender E ele bate aqui dentro chamando você E ele chama seu nome de noite, de dia Pode desconfassar doenho, arritmia Mas o meu coração não consegue entender E ele bate aqui dentro chamando você E ele chama seu nome de noite, de dia Pode desconfassar doenho, arritmia Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender E ele bate aqui dentro chamando você E ele chama seu nome de noite, de dia Pode desconfassar doenho, arritmia Mas o meu coração não consegue entender E ele bate aqui dentro chamando você E ele chama seu nome de noite, de dia Pode desconfassar doenho, arritmia Alô, Minas Gerais! Alô, minha galera da Bahia! Alô, São Paulo! Olha os meninos da pisada aí, pai! Os meninos da pisada na pegada do sucesso! Eu tava no forró, a nega tava beba A nega tava beba, não parava de dançar Eu tava no forró, a nega tava beba A nega tava beba, não parava de dançar A nega tremia do lado de lá A nega tremia do lado de cá A nega tremia do lado de lá A nega tava beba, não parava de dançar A nega tremia do lado de lá A nega tremia do lado de lá A nega tava beba, não parava de dançar Alô, treme, 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 treme Eu tava no forró, a nega tava beba A nega tava beba, não parava de dançar Eu tava no forró, a nega tava beba, não parava de dançar A nega tremia do lado de lá Eu tava no forró, a nega tremia do lado de lá Ela não larga eu e eu não largo dela Ela não larga eu e eu não largo dela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela, chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar É sempre assim Ela não larga eu, e eu não largo dela Ela não larga eu, e eu não largo dela E quando eu chegar em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Patrocinador dos Meninos da Pisada, Loja do Novinho Ela não larga eu, e eu não largo dela Ela não larga eu, e eu não largo dela E quando eu chegar em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela, chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo dela Ela não larga eu, e eu não largo dela E quando eu chegar em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, ó, 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 eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo dela Ela não larga eu, e eu não largo dela E quando eu chegar em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Música Olha que é onde que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito da mulher É onde que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Olha que é onde que eu vou encher a cara Tá esquecendo o preconceito da mulher É onde que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Tem um vizinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado Que só ando blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo O posto tá querendo deixar o doido cantar Tem um vizinho dizendo Não tenho asas dizendo Que tá quebrada Não consigo mais voar Então amigo por favor segura agora Os meninos da pisada e vai botando é pra adorar E aí o couro com a asa cresce o bicho Pega olha a moça Pensei o menino que manda nessa bodega Olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha que é onde que eu vou encher a cara Tá esquecendo o preconceito da mulher É onde que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira E vou dormir no cabaré Olha que é onde que eu vou encher a cara Tá esquecendo o preconceito da mulher É onde que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira E vou dormir no cabaré Tem um vizinho dizendo Que eu não canto Que eu sou desafinado Que só ando blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo O posto tá querendo deixar o doido cantar Tem um vizinho dizendo Não tenho asas dizendo Que tá quebrada Não consigo mais voar Então amigo por favor segura Agora é um menino da pisada E vai botando é pra adorar E aí o couro com a asa cresce O bicho pega olha a moça Pra esse menino queimando nessa bodega Aí o couro com a asa cresce O bicho pega olha a moça Pra esse menino queimando nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Uu, 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 uu E aí o tchau Os meninos da pisada Na pegada do sucesso Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Vai entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Foi morar no beco da decepção Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Alô, Maciel Um abraço dos meninos da pisada pra você Você morava no meu coração O tempo todo a chave O tempo todo a chave estava em suas mãos Vai entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração Você foi da minha vida Você foi da minha vida A pior inquilina Alô, pra mim chegou o botãozinho Alô, pra mim chegou o botãozinho Alô, pra mim chegou o botãozinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô, Maciel Bota nos paredão pra estourar, pai Os meninos da pisada Na pegada do sucesso Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Da onde eu chego Sou assédio, noite e dia No meio da putaria O doutorzinho estourou Todo arrumado Só castor do meu lado Sou playboy Sou afamado Onde eu chego tem alô Alô, pra mim chegou o botãozinho Alô, pra mim chegou o botãozinho Alô, pra mim chegou o botãozinho Tô conhecido como filho de papaizinho Alô, pra mim chegou o botãozinho Alô, pra mim chegou o botãozinho Alô, pra mim chegou o botãozinho Tô conhecido como filho de papaizinho Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho Raparigueirinho A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho de doutor Da onde eu chego Só assédio, noite e dia No meio da putaria O doutorzinho estourou Todo arrumado Só castor do meu lado Sou playboy Sou afamado Onde eu chego tem alô Alô, pra mim chegou o botãozinho Alô, pra mim chegou o botãozinho Alô, pra mim chegou o botãozinho Tô conhecido como filho de papaizinho Alô, pra mim chegou o botãozinho Alô, pra mim chegou o botãozinho Alô, pra mim chegou o botãozinho Tô conhecido como filho de papaizinho Alô, pra mim chegou o botãozinho 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 Como a venda mesmo diz, um casal que é feliz Não quero outra pessoa, sem você não sou feliz Ô Juliana, ô Juliana, ô Ju, ô Ju Ô Juliana, ô Juliana, volta pra mim Eu te quero assim Olha que tudo começou, com a nossa história de amor Nós dois lado a lado, lutando pelo amor O teu olhar no meu olhar, tua mão na minha mão Somos feitos um pro outro, como a força de um vulcão Como a venda mesmo diz, um casal que é feliz Somos feitos um pro outro, o seu mundo vive em mim Como a venda mesmo diz, um casal que é feliz Somos feitos um pro outro, se o mundo vive em ti Ô Juliana, ô Juliana, ô Ju, ô Ju Ô Juliana, ô Juliana, volta pra mim Eu te quero assim Patrocínio Loja do Xande Os meninos da pisada, na pegada do sucesso Desfazer das lembranças que o tempo me deu cicatriz Agora é boa pra frente, o que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos dos embalados, tô dando O que estiver no guarda-roupa, estou doando Separei umas pressas dos beijões Só quero que o destino sobre mim tenha mais dó E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade E um novo sentimento enfate Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até rodoviar E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até rodoviar E vi você partir Pode ir Pode ir Desfazer das lembranças que o tempo me deu cicatriz E agora é boa pra frente, o que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos dos embalados, tô dando O que estiver no guarda-roupa, tô doando Separei umas pressas do brechão Só quero que o destino sobre mim tenha mais dó E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade E um novo sentimento da minha parte E um novo sentimento invade Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até rodoviar E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até rodoviar E vi você partir Pode ir Pode ir Pode ir Seco CEDES O Moral da Bahia Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Sair com a mulherada, chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir, tô solto na balada Quando chego na balada, o garçom é meu parceiro Desce o copo de uísque, hoje eu tô no desespero Eu vou encher a cara, vou perder a minha voz Vou curtir com a mulherada, ouvindo o som do forróbóis Quando chego na balada, o garçom é meu parceiro Desce o copo de uísque, hoje eu tô no desmanteiro Eu vou encher a cara, vou perder a minha voz Eu tô curtir com a mulherada, ouvindo o som do forróbóis Tá só um filé, tá só um filé No meu camarote tá cheio de mulher Tá só um filé, tá só um filé Tá pior que Havaiana, elas não saem do meu pé Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Saí com a mulherada, chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir, tô solto na balada Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Saí com a mulherada, chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir, tô solto na balada Quando chego na balada, o garçom é meu parceiro Desce o copo de uísque, hoje eu tô no desmanteiro Eu vou encher a cara, vou perder a minha voz Vou curtir com a mulherada, ouvindo o som do forróbóis Quando chego na balada, o garçom é meu parceiro, desce o copo de uísque, hoje eu tô no desmantelo. Vou encher a cara, vou perder a minha voz, vou curtir com a mulherada ouvindo o som do forró, bode. Tá só um filé, tá só um filé, no meu camarote tá cheio de mulher. Tá só um filé, tá só um filé, tá pior que a vaiana, elas não saem do meu pé. Os meninos da pisada, na pegada do sucesso. Se eu te currar lá no meu cafofo, você vai ficar é louca, louca de prazer, o couro vai comer. Se você deitar na minha cama, hoje eu vou te arrepiar, bora se acabar. E fogo não nego, também não arrego. Vambora, 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 vambora se entrosar. Vambora, 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 vambora se esfregar. Vambora, 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 vambora se acabar neném. Só no ralo e rola, e no iê, 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 iê. Vou deixar minha marca, uh, 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 no seu coração. E quando lembrar, vem me procurar, vou caprichar, nego. Diga o que sente, essa noite vai ficar em nossas mentes Se eu te currar lá no meu cachofo você vai ficar é louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama hoje eu vou arrepiar Bora se acabar, e fogo não nego Também não há régua, vambora, 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 vambora Bora se entrosar, vambora, 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 vambora Bora se esfregar, vambora, 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 vambora Se acabar, neném, nesse ralo e rola Vou deixar minha marca no seu coração E quando lembrar, vai me procurar Vou caprichar nega, diga o que sente Esta noite vai ficar em nossas mentes Música Os meninos da pisada, na pegada do sucesso Música Ei garçom, dá calor pra caraca Vou descer uma gelada, hoje eu quero beber Garçom, eu desliguei meu celular Se a mulher ligar, eu não vou atender Manobrista, eu pegue meu carrão Que eu gastei um barão, só pra dar um rolê Com as novinhas pela cidade, curtindo a noite no maior fight Bebendo cerveja e whisky do boom, meu aperitivo é bofinha de batom Com as novinhas pela cidade, curtindo a noite no maior fight Bebendo cerveja e whisky do boom, meu aperitivo é bofinha de batom Música 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 Pega som, fica calor pra caraca Música 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 Essa é pra tocar nos corações de apaixonar Vamos beber Os meninos da pisada Na pegada do sucesso Música Com o brilho do seu olhar Música 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 Perdi você, me acabei na solidão, eu sem você, neste mundo de ilusão. Meu amor, onde andará? Por favor, pode voltar, que ainda é seu meu coração. Foi com o brilho do seu olhar, que enxerguei o infinito, meu amor, onde andará? Sem você eu não consigo mais, perdi você, me acabei na solidão, eu sem você, neste mundo de ilusão. Meu amor, onde andará? Por favor, pode voltar, que ainda é seu meu coração. Meu amor, onde andará? Por favor, pode voltar, que ainda é seu meu coração. Meu amor, onde andará? Por favor, pode voltar, que ainda é seu meu coração. Seca os CDs, o maior, onde andará? Por favor, pode voltar, que ainda é seu meu coração. Eu sei que você não fez me fazer chorar. Sua felicidade está em outro lugar. Eu sei que você foi sincero. Eu sei que você foi sincera demais, dizer que seu amor é de outro rapaz. Mas o meu coração não consegue entender, ele bate aqui dentro chamando você. Ele chama seu nome de noite e ele chama seu nome de noite e de dia. Eu sei que você não quis me fazer chorar. Sua felicidade está em outro lugar. Eu sei que você foi sincera. Eu sei que você foi sincera demais, dizer que seu amor é de outro rapaz. Mas o meu coração é de outro rapaz. Mas o meu coração não consegue entender, ele bate aqui dentro chamando você. Ele chama seu nome de noite e ele chama seu nome de noite e ele chama seu nome de noite e de dia. Ele chama seu nome de noite e ele chama seu nome de noite. E aí E aí Os meninos da pisada, na pegada do sucesso Você morava no meu coração, o tempo todo a chave estava em suas mãos Vai entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Foi morar no beco da decepção Você foi da minha vida a pior inquilina Você foi da minha vida a pior inquilina Você morava no meu coração, o tempo todo a chave estava em suas mãos Vai entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Foi morar no beco da decepção Você foi da minha vida a pior inquilina 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 Você foi da minha vida a pior школa Você foi da minha vida a pior que enterrar Os Meninos da Pisada, na pegada do sucesso Se eu te currar lá no meu cafofo, você vai ficar é louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama, hoje eu vou te arrepiar Bora se acabar, e fogo não nego, também não arrego Vambora, 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 vambora Vambora se entrosar, vambora, vambora, vambora Vambora se fregar, vambora, vambora, vambora Se acabar neném, só no ralo e rola Vou deixar minha marca, no seu coração E quando lembrar, vem me procurar Vou caprichar, nego, diga o que sente Essa noite vai ficar em nossas mentes Se eu te currar lá no meu cafofo, você vai ficar é louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama, hoje eu vou arrepiar Bora se acabar, e fogo não nego, também não arrego Vambora, 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 vambora Vambora se entrosar, vambora, vambora, vambora Vambora se esfregar, vambora, 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 vambora Se acabar neném, nesse ralo e rola Vou deixar minha marca, no seu coração E quando lembrar, vai me procurar Vou caprichar, nego, diga o que sente Esta noite vai ficar em nossas mentes E quando lembrar, vai me procurar